Fala galerinha, tudo bom? Então aqui de novo, Dr. André Lopes, PHD em Ciências do Movimento Humano e nós vamos conversar a respeito de um outro artigo, análise de um outro artigo para que a gente possa entender algumas coisas a respeito de exercício físico, metabolismo e assim por diante. Então não esquece de se inscrever no canal, me seguir no arroba andregen23 no Instagram e curtir a minha página no Facebook. Então, existe uma certa rusga, uma certa briga entre os exercícios de alta e baixa intensidade na tentativa de estudar e entender qual é a melhor estratégia para o aumento do gasto energético. Isso a gente tem visto nas redes sociais, tem visto nos artigos científicos e em discussões acadêmicas um pouco mais calorosas. Então uns defendem que a musculação é melhor, outros defendem que o aeróbico é melhor, mas será que realmente existe diferença importante quanto o tipo de atividade que escolhemos? Será que isso influencia diretamente nas questões de emagrecimento ou será que são erros interpretativos de artigos? Bom, eu escolhi hoje um artigo publicado na revista do Colégio Americano de Medicina do Esporte, uma das melhores revistas que nós temos na área da educação física e esse artigo faz esta comparação. Exercícios de força, treinamento de força e exercício aeróbico de média intensidade. E aí eles verificam a oxidação de nutrientes, macronutrientes durante 24 horas. Qual seria o efeito dessas duas estratégias na oxidação de macronutrientes? Então a metodologia do estudo, eles separaram 10 sujeitos eutróficos com média de idade de 31 anos, massa corporal de 75 e percentual de gordura de próximo de 20. A capacidade aeróbica, o VO2 máximo deles, foi de quase 44 ml quilograma minuto e eles treinavam de 3 a 5 vezes, no mínimo, durante o último ano antes do estudo. O gasto energético, então, ele foi medido através de um calorímetro, de um analisador de gases, que verificava o consumo de oxigênio e a produção de CO2. Através dessas duas variáveis, era possível, então, calcular a taxa metabólica desses sujeitos, o gasto energético e também, além disso, verificar qual macronutriente estava participando mais na produção de energia. Então, através desses dois gases, dessas duas informações, nós podemos calcular o coeficiente respiratório ou a taxa de troca respiratória, que são sinônimos para que a gente possa dar uma verificada. Esse estudo é marcado por quê? Porque eles fizeram uma padronização da dieta. Poucos estudos fazem isso. Então, eles deram a mesma refeição para os sujeitos em ambos os momentos. Então, essa refeição era dividida em 30% de gordura, 15% de proteína e 55% de carboidrato, para que essa dieta foi repetida, para que não houvesse a interferência dessas variáveis alimentares no resultado de aumento de taxa metabólica, de EPOC e gasto energético. Então, o desenho da intervenção. Eles fizeram avaliações prévias, com o percentual de gordura, fizeram análise aeróbica, fizeram a familiarização e testes de 1RM nesses atletas, nesses sujeitos. E eles dividiram o estudo em sessão aeróbica, sessão de treino de força e sessão controle. A sessão aeróbica era o quê? Bicicleta ergométrica com intensidade de 70% da capacidade aeróbica, medida pelo teste de VO2. E esses sujeitos, nesse momento, ficavam o tempo necessário fazendo a 70% até alcançar 400 calorias gastas. O que deu mais ou menos 49 minutos? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente. A sessão de treinamento de força consistiu em quatro séries, de 8 a 10 repetições cada série, completando um circuito de 10 exercícios a 70% da 1RM, com intervalo entre essas séries de 1 a 2 minutos. Antes de começar a sessão de treinamento, eles faziam um aquecimento prévio com 55% da 1RM. A quarta sessão foi destinada apenas pra quê? Pra que os sujeitos pudessem ir no laboratório e ficar quantificando as calorias deles em repouso, pra verificar o que era a responsabilidade do repouso e o que era a responsabilidade das sessões de treino, ou de aeróbico, ou de treinamento de força. Então, todos os sujeitos realizavam todos os testes de exercício e repouso de maneira randomizada e cruzada. O que significa randomizada? É de maneira sorteada. Então, o sujeito chegava no laboratório, ele não sabia o que ele ia fazer, se seria repouso, exercício aeróbico ou treinamento de força. Os pesquisadores, então, sorteavam a ordem de realização pra que não houvesse uma tendência e não fosse influência do dia, da semana, o resultado encontrado. Então, foi randomizado, foi sorteado. Nós chamamos de cruzado porque todos fizeram todas as intervenções. Então, nós cruzamos as intervenções nesses sujeitos. O valor de EPOC, então, foi medido durante 30 minutos após a realização de dois testes e depois estendido até 24 horas. Por que eu ressalto 30 minutos aqui? Porque foi o período que mais teve gasto energético pós exercício, tá? Então, nas duas intervenções. Depois disso, os valores reduziram bastante, mas foi conduzido durante 24 horas. Vocês vão notar na tabela de resultados que eles mediram até durante o sono, durante a refeição e durante o período que eles ficavam no laboratório esperando. Aqui os resultados. Então, nós temos aqui a tabela que foi retirada do artigo e nós temos aqui a que eu redesenhei pra ficar um pouquinho maior. Então, em 24 horas, o controle gastou 2.260 calorias, o aeróbico, exercício aeróbico, 2.787 e a musculação 2.730. Então, somando todos os gastos, nós vamos ter o que? Um ganho do exercício aeróbico e um ganho da musculação. Sem diferença significativa entre musculação aeróbico. Podem notar que, então, os valores aqui são bem interessantes, bem próximos um do outro. A sessão de treinamento. Na sessão de treinamento ou na sessão de repouso, no controle foi gasto 1.68 calorias por minuto, o aeróbico 11.19 calorias por minuto e na musculação 6.5. Mostrando o que? Que na prática do exercício aeróbico, dos 49 minutos, houve um gasto energético maior vindo do aeróbico do que vindo da musculação. 30 minutos após, houve o que? No EPOC, houve controle 1.59, aeróbico 2.50, na musculação 2.63. Um pouquinho a mais de caloria sendo gasta no EPOC depois da musculação, mas sem diferença significativa. Durante a rotina, então, nenhuma diferença significativa importante, né? Também não temos essa variação. Durante o sono, nós também não tivemos modificação no EPOC, independente de ter sido o momento controle, momento aeróbico ou momento musculação. Então, os resultados. A sessão de aeróbica durou em média 49 minutos, como havia falado pra vocês. E o gasto calórico da sessão, que foi medida online o tempo todo, foi de 546 calorias. Já durante a sessão de treinamento de força, que durou 60 minutos, o gasto calórico foi 448 calorias. Então, um pouquinho mais pro aeróbico do que pra musculação propriamente dita. Ambas as sessões de treinamento se mostram diferentes quando comparadas ao controle, ao repouso. E em 24 horas, a comparação mostrou uma diferença com o repouso de 528 calorias para o aeróbico e 470 para a musculação, comparado ao repouso. Então, fazer exercício físico aeróbico ou musculação gasta calorias de maneira bem importante quando comparada ao repouso. Os sujeitos, então, gastaram 11 calorias no aeróbico durante os 49 minutos de ciclismo a 70% do VO2 máximo e apenas 6 calorias por minuto durante o circuito de exercício de musculação, que durou 60 minutos, indicando que o exercício aeróbico, como realizado nesse estudo, pode ser mais eficiente para gasto calórico do que comparado à musculação. Mas, na musculação, oxidamos mais gordura após a prática. Não é isso que as pessoas falam? Não é isso que existe uma discussão a respeito disso? Bom, vamos dar uma olhada. Quando a gente pega a tabela do próprio artigo e verifica, nas 24 horas, as diferenças para diversos momentos, diversos momentos, a oxidação, a hora do lanche, durante o sono, nós vamos ver que não existe diferença significativa entre fazer bike ou fazer treinamento de força na oxidação de macronutrientes. Não existe diferença. independente de ser a oxidação do macronutriente, independente de ser os macronutrientes balançados por grama, independente do momento do lanche, independente da parte do sono, da hora do sono. Então, mostra que não existe diferença significativa de oxidação. Existe um gasto calórico maior, quando comparado o controle com bike, com aeróbico, e controle com exercício de força, mas entre os dois, não existe uma diferença importante de gasto calórico. Então, vejam a conclusão do estudo, que foi recortado. Encontraram que adultos jovens saudáveis têm o quê? Aumentos de oxidação de macronutrientes similares em 24 horas, independente do exercício que estão realizando. E aqui eu destaco. Os dois, vejam a conclusão dos autores, os dois tipos de exercício têm um efeito similar na oxidação de macronutrientes, com aumento da demanda suportada pelo aumento da oxidação de carboidratos durante essas 24 horas. Conseguem perceber isso? Que não existe diferença entre fazer musculação ou fazer exercício aeróbico de maneira significativa ou importante na oxidação de macronutrientes. Só vai existir essa diferença quando comparada ao repouso, ou quando os protocolos de exercício estiverem muito diferentes. Mas como é que nós devemos analisar isso? Esse artigo é um artigo muito bom e torna a minha vida muito fácil. Por quê? Porque ele mostra as vantagens e limitações. Então, nós vemos aqui as limitações do estudo e as vantagens que os autores mesmo ressaltam. E isso é importante num artigo científico quando vocês vão ler. Nenhum artigo científico não tem furo. Todos eles vão apresentar alguma limitação. É de boa praxe, é educadíssimo e é inteligente do autor mostrar que ele sabe as limitações dos seus estudos. Então, artigos que não apresentem vantagens e limitações, nós devemos muitas vezes desconfiar que os autores são tendenciosos. Eles tentam esconder essas coisas, esses problemas e defeitos. Então, eu fiz um resumo pra vocês das limitações e pontos fortes ditas pelos autores. Os autores fizeram a equalização do treinamento usando percentuais de equivalência. Então, eles usaram 70% no aeróbico e 70% do 1RM. Isso pode ser a resposta da diferença de gasto calórico, que foi um pouquinho menor pro treinamento de força, de musculação. Não sendo importante, mas foi um pouquinho menor. Então, não houve um equilíbrio do gasto energético usando 70% de cada intensidade e com um tempo de realização similar ao aeróbico, gastou o dobro de calorias durante a sessão de treinamento quando comparada à musculação. Então, o ponto forte do artigo é o quê? Houve um controle dietético rígido fazendo com que essas variáveis interferissem pouco nas questões de análise metabólica e oxidação. Então, a conclusão desse artigo, não existe diferença importante na oxidação de macronutrientes independente de você fazer musculação ou você fazer aeróbico. Para essa população, quem foi a população? A população de homens jovens, que fizeram aeróbico durante 49 minutos e musculação durante 60 minutos. Circuito com 4 séries, de 8 a 10 repetições, de 10 exercícios. Muito parecido com aquilo que nós usamos na academia, no nosso dia a dia. Então, fica clara essa relação de que o que importa é a sessão de treinamento bem organizada. Se nós organizamos uma sessão de treinamento completa, organizada e que dure tempo suficiente para gerar gasto energético e esse gasto energético extra for combinado com uma dieta planejada pelo nutricionista ou por uma nutricionista, um profissional de nutrição, é que nós vamos ter efeitos importantes no processo de emagrecimento. Dizer que a relação de que existe um exercício melhor, esse, aquele ou aquele outro, me parece ser um erro, um engano muito grande. Se basear em artigos que fazem essa comparação de maneira equivocada, usando protocolos de desequilíbrio de gasto energético, de desequilíbrio de tempo, desequilíbrio de intensidades, não se faz justo. Esse artigo é um artigo muito bem publicado, publicado na revista do American College, que é uma das referências mundiais para a educação física, para a área do treinamento e medicina do esporte. Ok? Entendido isso? Então, se inscreve em nosso canal no YouTube e fica por dentro de todas as novidades da área da ciência, que eu vou trazendo aos pouquinhos essa informação para vocês. Ok? Abraço e espero que tenham gostado. Até mais!